O presidente Michel Temer se reuniu com ministros e o vice-líder do governo na Câmara dos Deputados para discutir os últimos detalhes da criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Segundo o ministro da Justiça, Torquato Jardim, o novo ministério será criado a partir de uma medida provisória assinada por Michel Temer nesta segunda-feira. Relevância e urgência falam por si mesmos. A intervenção federal no Rio de Janeiro tornou ainda mais relevante essa medida. E por quê? Porque vários outros governadores estão preocupados com o tema, naturalmente. O ministério é extraordinário em face da extrema relevância do tema, do foco administrativo, da otimização de recursos e da relevância política. São três traços, portanto, muito didaticamente, resumidamente, que justificam a noção de extraordinário. A decisão política relevante, o engajamento de todos os presidentes da República e governadores de Estado e prefeitos municipais com a segurança pública. O foco administrativo é a otimização dos recursos para tirar o melhor proveito possível. Segundo o ministro da Justiça, vão fazer parte do novo ministério o Departamento da Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional de Justiça e também o Departamento Penitenciário Nacional. O Ministério da Segurança Pública não vem em substituição aos Estados. Ele não retira nada da competência constitucional dos Estados, nem poderia. É um trabalho de cooperação, de ajustamento de meios, otimização de recursos. Portanto, é muito importante que, além da boa interlocução com o Congresso Nacional, seja o nome reconhecido pelos governadores de Estado. Legenda Adriana Zanotto